Olá pessoal nos acompanhando aqui ao vivo, estamos aqui debaixo dessa árvore, olha que linda essa árvore hein pessoal Essa é a figueira, eu estou mostrando para você aqui que está nos acompanhando Olha só hein, que linda folha, folha verdinha Estamos aqui debaixo dela, sentada aqui ao vivo É a figueira pessoal, ao vivo, olha o tronco dela que forte que é Esse é o tronco, as raízes, essa então é a figueira, para quem não conhece a figueira Hoje o comandante aqui sentado próximo a uma figueira, descansando numa ótima sombra Ai que bonito, o pessoal está pegando ela para ir? Está, estou filmando ele para cima também Olha se você está na fazenda do rei A3 Alô rei A3, um abraço para o rei A3, por contemplar essa linda figueira aqui hoje ao vivo Obrigado rei A3, essa sombra boa, viu rei A3, parabéns, obrigado A figueira Manipula de Matrieta, pois, eu vou te incomodar